Olá, meu nome é Flávia Simo e eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, que está em andamento e tem por título o potencial gerador da formação Pojuca, a Bacia do Reconca. Meu orientador é o professor Dr. Luiz Carlos Lobato e minha co-orientadora, Dr. Helene Matanó Abril. A Bacia do Reconca foi a primeira bacia petrolífera brasileira a ser explorada econômicamente em 1930. Ela é parte integrante do sistema RIF de Reconcavo Tucano-Jatobá e se os sistemas petrolíferos possuem comum a rocha geradora denominada formação Candeias. Mesmo sendo uma bacia que já foi intensamente explorada, isso não anula a possibilidade de haver regiões menos exploradas e que possuam também potencial de geração. Assim, o objetivo geral desse trabalho é determinar as condições do paleoambiente deposicional a partir da geoquímica orgânica da formação Pojuca. Com objetivos específicos, tem-se avaliar o potencial de geração, menstruar o estado de maturação térmica, delimitar a origem da matéria orgânica e avaliar as contribuições de diferentes fontes de matéria orgânica. As amostras em estudo são provenientes de um furo de sondagem rasa do Poço 9FBA-79BA, com testemunhagem contínua. Foi um poço perfurado pela antiga Petromissa, cujo acervo hoje se encontra sobre os cuidados da Petrobras. Essas amostras estavam na Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e foram cedidas ao Lepetro para análise geoquímica. As amostras ao chegarem no laboratório, elas passaram por um processo de maceração e peneirados 80 meshes, para seguir então para todas as análises desse trabalho, onde será analisado isótopos da fração orgânica, onde é necessário uma descarbonatação prévia, a análise de pirólios de roqueval, a extração da matéria orgânica solúvel para análise de comatriografia e obtenção do fingerprint e biomarcadores, e análise da fração inorgânica dos isótopos. Por fim, será possível inferir sobre o paleoambiente e o potencial gerador da formação pojuca. Como resultados de análises que já foram realizadas, tem-se então os parâmetros obtidos na pirólios de roqueval, onde o COT, que corresponde ao carbono orgânico total, o pico S1, que corresponde aos hidrocarbonetos livres presentes na rocha, o pico S2, que é o potencial de geração, a Tmax, que nos infere sobre a maturidade térmica das amostras, o índice de hidrogênio e o índice de oxigênio. Ao observar as amostras ao longo da sua estratigrafia, é possível observar que as amostras que se encontram no meio do poço são aquelas que possuem excelentes valores de COT, altos valores de S1, excelente potencial de geração, altos valores de H e baixos de O proporcionalmente. É possível então inferir que essas amostras provavelmente foram depositadas no ambiente mais anóxico, que permitiu a preservação da matéria orgânica. Enquanto que as amostras do topo do poço e da base do poço são aquelas que apresentaram menores índices de hidrogênio, maiores índices de OH, menor potencial de geração. Provavelmente essas amostras então foram depositadas no ambiente mais óxico, que não permitiu a mesma preservação da matéria orgânica. De acordo com a Tmax, as amostras foram classificadas como imaturas. Plotando os resultados no diagrama do tipo Van Kreveli, onde se tem uma correlação entre o índice de hidrogênio e o índice de oxigênio, foi possível então classificar as amostras como carogênio do tipo 2 e 3 predominantemente. Analisando ainda a correlação entre o carbono orgânico total e o potencial de geração, observa-se que basicamente todas as amostras estiveram com de bom a excelente valores de COT e de bom a muito bom e de moderado a muito bom potencial de geração. Como conclusão, pode-se então determinar a partir da temperatura máxima que as amostras se encontram em maturas, que o COT variou de moderado a excelente, que os hidrocarbonetos livres variaram de baixo a excelente, que o potencial de geração variou de moderado a excelente, e que de acordo com o índice de hidrogênio e o índice de oxigênio, as amostras apresentaram predominantemente bem preservadas. Foi possível também inferir o tipo de querogênio, que foram predominantemente do tipo 2 e 3.